Boa tarde, a paz do Senhor está com vocês. Uma vez mais, estamos no mês de agosto, estamos no Haiti, estamos no OFA Haiti, continuando a fazer o nosso papel, que é de alimentar e cuidar das crianças. Como vocês já sabem, no mês de agosto, o Haiti sofreu de um grande terremoto, principalmente no sul do país. Estamos agradecendo a cada um de vocês no nome do Pastor Mariana Medina e na sua esposa, no nome da sua esposa, a Pastora Nádia, para todo o seu acompanhamento a todos vocês que estão continuando a pagar seus carnes funcionários. E quando vocês pagam seus carnes funcionários, aqui no Haiti recebemos recursos para que nós possamos continuar a realizar a nossa atividade. Muito obrigado para o seu acompanhamento e principalmente para as suas orações. Muito obrigado, que Deus possa continuar a abençoar vocês e suas famílias. Muito, muito, muito obrigado.